Fala Fabrício, Fabrício tá doido pra falar Pra gente continuar aqui mesmo Sobre essa questão que a gente tá falando De sinais Cara, eu lembro assim Pra mim, uma grande mudança que eu tive Não foi não só Tudo começa primeiro Uma mudança de entendimento Mas depois foi uma atitude prática mesmo Quando a gente fala assim De sinais Tem pessoas que imaginam É ver números iguais É ver não sei o que Mas pra mim Os sinais É como que eu O que eu fiz antes daquilo acontecer Não é só um sinal De coisa que você vê Muitas vezes é um sinal Inicialmente interno Que depois você vê ele externamente Uma coisa que pra mim caiu a ficha Foi fantástico isso Foi com relação a doação Olha que louco Olha que louco Na semana passada Aqui na nossa conversa A gente tava falando sobre Eu falei né Que se tivesse Se esquecesse tudo Que sei hoje Sobre todas as questões E ficasse um versículo Na minha cabeça É o que tem Mas é dado É o que não tem Até o que tem vai ser tirado Cara Eu nasci ouvindo a bíblia né Mas isso nunca Sabe Nunca caiu a ficha Nunca caiu a ficha Ou em algum momento Caiu a ficha E aí eu pensei Pô então peraí Eu tenho que sentir que tem Eu tenho que sentir que tem Aí eu li um livro Se eu me engano Acho que era um livro Do Paulo Vieira Se não me engano Acho que é Fator de enriquecimento Tenho com a certeza Que ele falava de doação E aí cara Só que tipo assim Pô Mas eu tô numa situação Não tão boa Como assim que eu vou doar Cara É incômodo Eu não sei se vocês aqui Né Quem tá com a gente aqui Já passou por isso Cara Você fica meio ali Nossa Mas será que isso aqui Não vai me fazer falta Será que E aí E quando eu falo Eu falo cara Doar dinheiro mesmo Doar uma coisa Sabe Porque às vezes Ah não Você pode doar o seu tempo Cara Aqui é a nossa fonte de dinheiro Doar dinheiro Por quê Por que que isso foi um sinal Isso Cara Só doa quem tem Olha que demais isso Só doa quem tem Se eu tô Por isso que eu falo né Que A doação É a coisa Pra mim Mais Egoísta Que você pode fazer É porque cara Aquilo vai voltar mesmo Não tem outro jeito Não tem outro jeito E não é nem voltar Pra uma matemática Tem as matemáticas do universo Vamos dizer assim Mas vai voltar Pela sua consciência Pela sua consciência E quando eu falo doar Não é nada demais Assim ó Pra mim já virou um hábito Sabe Quando eu peço alguma coisa Assim num aplicativo É Pô Sei lá O negócio deu Vamos supor Deu 45 reais Pô Deixa os 5 lá Pro Pro motoqueiro Vamos dizer Sabe Não precisa ser uma coisa Extraordinária Mas isso você vai trabalhando Desprendimento E você trabalha Eu tenho Isso não vai me fazer falta Eu sou próspero É É atitude Sabe É claro né A gente As ferramentas Funcionam muito bem Na questão da reprogramação mental Mas muitas das vezes Cara Uma ação É A sua mente Ela não Contradiz uma ação Ela não contradiz um fato É Ela não contradiz um fato Então se você está fazendo Porque o que que as vezes acontece né Especialmente quando você Não usa né Uma técnica subliminar Se você quiser por exemplo Reprogramar sua mente Só com afirmações Informações assim Possivelmente Vai ser um Vai chegar um momento Que vai ser desconfortável Por que A sua mente consciente Ela vai falar assim Cara isso é mentira É mentira É mentira É mentira Você está afirmando Ela fala É mentira Só que quando você doa Ela não vai falar É mentira Mentira o que Sabe Não Você está tendo uma ação Ali Então é uma coisa Que caiu a ficha pra mim É uma coisa que eu recomendo Pra todo mundo E assim É óbvio né A gente tem que Que ser Como diz Ser sábio né Ser sábio Doar Não quer dizer Que você vai Ah então eu vou sair Dando tudo que eu tenho Pros outros Eu não vou fazer Porque Às vezes né Pô mas como assim A gente Antes a gente falou de venda Agora a gente está falando De doação né Cara Você tem que ter a sabedoria Pra entender Quando é o momento de Vender De oferecer O momento de doar É preciso ter sabedoria Nesse sentido Mas pra mim Doação foi uma coisa Que foi assim Mudou completamente A minha consciência E É aquilo né Não é Ah não Quando eu tiver Eu vou doar Não É doar Porque doando Você vai ter E é bom né Com certeza E os resultados né Que quanto mais a gente doa Mais a gente recebe Isso é Incrível Cara O portal Netsort Fantástico Está aqui com a gente Ele Compartilha o conteúdo Muito legal Também Bacana demais Seja bem vindo Viu Cara Essa questão de doar Ela é muito legal Que algumas pessoas Acham que você tem que doar Que você tem que salvar Uma vida Que sabe Às vezes você Não só Essa questão Financeira mesmo Também é fundamental Mas às vezes Por 10 minutos Que você doa Para alguém Já transformou Às vezes uma palavra Bacana Sabe Você está num Num restaurante Por exemplo E aí Como ele deu o exemplo Você Comprou lá uma coisa Aí deu 100 reais 120 reais 130 reais Depende de cada um Da condição de cada um Não precisa ser alto Não precisa Lembra que alto E baixo Ou pequeno valor Depende Depende do quanto Você tem dinheiro Depende do quanto Você tem de consciência Vamos só Deu 120 reais De conta Você coloca 150 E deixa 30 reais Para garçonete Que te atendeu Bem Obviamente E aí você Se sente Bem em ajudá-la Cara Aquilo Por algum motivo Pode ter salvado O dia dela Que não tinha dinheiro Para comprar o leite Do filho E às vezes 30 reais Para você Não é nada E tem gente Que fala assim Isso é mais do que Obrigação Dessa mulher Me atender bem Escassez Entende Quando você Começa a entender Que o universo É abundante Que tudo é Prosperidade Você começa a fazer Esse tipo de doação Você começa a agregar A vida de outras pessoas Mesmo sem saber E não interessa O que ela vai fazer Com aquilo Você dá um dinheiro Para o mendigo Não interessa Se ele vai beber Não é problema teu Isso Interessa se você está Fazendo bem para ele O que ele vai fazer É da consciência dele Sabe Você doou De coração Eu até brinco assim Minta Até que se torne Verdade Você vai fazendo Aquilo Você vai Tendendo que você está Curtindo Até que de repente Você fala assim Porra, está natural Eu estou gostando E vai acontecer Uma coisa mágica Vai começar a voltar Tudo em dobro Vai começar Multiplicado De repente Você começa a surgir Pessoas que te ajudam Também Simplesmente Do nada De graça A pessoa te ajudou A pessoa te deu Alguma coisa E não precisa voltar Igual Eu dei 30 reais Então eu vou receber 30 reais Eu vou receber em dinheiro Também Às vezes pode ser Uma coisa Que vai gerar Muito mais dinheiro Simplesmente Porque você doou Porque você ajudou Essa pessoa Muito legal Isso entra Dentro do desapego Também Tem uma lei Que eu aprendi Com o Bob Proctor Que é a lei Do vazio Da prosperidade A primeira vez Que eu apliquei Essa lei Foi Numa geladeira Eu tinha comprado Uma geladeira antiga A minha era um Eu chamava ela De sorvete seco Uma geladeirinha Pequena Feinha Eu tinha ganhado ela Tinha doado ela Pra mim Só que era muito feia Tá toda enferrujada Eu lixei ela Depois envelopei Com uma Um adesivo Que eu tinha lá E ficou Mais ou menos Só que chegou Um ponto Que ela não dava mais Era uma geladeira Ruizinha Assim Daí Daí Tá na hora De nós Comprar uma nova Decidimos Comprar uma Usada Só que a Usada Que a gente Comprou Tava ruim Tava falhando Ela ficou Duas semanas Num apartamento Que a gente Morava Ela ficou Duas semanas Num apartamento E estragou Carne Estragou Com as coisas Porque ela Não tava gelando E eu tava Olha só Pra vocês Verem Essa questão Da lei Do vazio Da prosperidade Isso vale Tanto pra Questões externas Como também Pra questões Internas Peguem isso Aqui gente Vocês que Que tão Com um perdão Preso Aqui na garganta Que precisam Liberar perdão Escutem isso Aqui Vocês vão ver Como isso Vai ser libertador Pra vocês A pessoa Que nos vendeu A geladeira Ela ficou De nos dar Assistência Não nos deu Passou uma semana Duas semanas Três semanas Nada Nós tínhamos Um crédito Numa loja Que era mil reais Mil reais de crédito Não dá pra comprar A geladeira Que a gente queria Só que a geladeira Que a gente comprou Era novecentos Pila Novecentos reais Pila O jeito do gaúcho Falar Quer dizer Que eu tô falando Novecentos reais Novecentos pilas Nós fomos na loja Eu já tinha decidido De Comprar uma nova E doar Aquela lá Pra Sei lá Pra algum lugar Que consertasse Pra alguém Que precisasse Conseguisse arrumar Mas eu não queria Mais saber da geladeira Porque aquilo Tava acabando comigo Toda vez que eu Passava pela geladeira Eu me lembrava do cara E sentia ódio do cara Porque ele me vendeu Uma coisa ruim Estragada E um dia eu falei Pra minha esposa Quer saber de uma coisa Eu não vou mais ligar pra ele Eu libero perdão pra ele Que Deus abençoe Esse homem Mas eu não Eu não vou mais Ficar com ele Agarrado nas minhas costas Espiritualmente falando Naquele mesmo dia A gente foi Numa loja Chegamos lá Um vendedor Conhecido nosso Falou O que que era pra vocês Ah Uma geladeira Beleza O que que vocês acham dessa aqui Isso que é maravilhosa Só que não é do nosso orçamento Geladeira 4 mil Acho Ele disse Quanto que é o crédito de vocês Ah é mil Esperem que eu vou ver O que eu posso fazer Resumindo O cara aumentou Conseguiu aumentar ali O nosso limite Opa O teu bichinho Veio pra cá agora Fabrício Deixa ele aí Vou mandar Não Já tá Deixa ele aí Que é Resumindo O cara aumentou Nosso limite Em mais 5 mil Ou seja 6 mil De crédito Cara A minha esposa Ficou tão feliz Eu fiquei muito feliz Resumindo Dois dias depois A geladeira Tava na nossa casa Geladeira nova E aquela que a gente Comprou por 900 reais Eu doei Pra uma pessoa Que tava precisando Ele falou Não Eu vou Eu conheço alguém Que pode arrumar aqui O que que o cara fez Ele mesmo arrumou a geladeira Usada Nossa Entendeu A gente se desapegou dela Eu não me importava Se eu tinha pago 900 reais Então Um desapego emocional O perdão Que eu liberei Pra aquele homem Naquele momento Não que ele precisava Eu precisava Entendam isso Eu precisava daquilo ali Eu me desapeguei daquilo Larguei ele das minhas costas Isso Gerou uma série de acontecimentos Que nos levou até a loja E lá De alguma forma O nosso crédito aumentou A gente conseguiu pegar a geladeira Que a gente tanto queria E aí E aí E aí Obrigado.